E aí pessoal, capial driver para o Orphanus do final vermelho. É, esse SUV já tá combinando certinho com o título do vídeo, né? Final, ele é grande e tem um pinto pequeno. Ok, eu vou falar um pouco de SUV e das picapes. Esse bando de roceiro que acha que só porque tem um veículo de 50 toneladas pode fazer isso que ele tá fazendo agora, por exemplo. Ele tá na contramão e invadir a outra pista. Afinal, ele tá num SUV, né? Aqui eu dei uma adiantada pra mostrar que não acabou. Não só contente em ter um veículo que ocupe a rua inteira, ele também fecha uma das faixas sem dar seta e que se foda você que vem atrás. Afinal, ele tá de SUV, né? Morno. Então, uma coisa de todo dono de SUV é que eles adoram ficar na pista da esquerda, como esse outro branco que entrou na minha frente rastejando. Ele ia virar. Isso ele resolveu avisar com a seta quando já tava perto da curva. Mas na hora que começou a acender esse pisca-pisca aí atrás, eu pensei, hum, você tá querendo é outra coisa, filhão. Por isso que entrou na minha frente. É claro, ainda dá uma brecada, né? Mas as caminhonetes aqui fazem pior, viu? Aqui tô chegando no cruzamento, aquele trouxa ali quase que capota na curva. Tudo porque ele não queria perder o sinal. Mas se tem uns que são afobados, também tem os lerdos, né? Os lerdos e folgados. Começa esse 10 aqui que ficou desfilando na minha frente. Tô colando na bunda dele. E ele nem se tocou que tava atrapalhando. E repara, ele tá saindo da frente devagarinho. Não dá nem pra perceber. É claro, você ainda dá seta, né? Afinal, esse povo não sabe usar seta. Já o outro aqui ficou rastejando o lerdo na Dom Pedro. Mas não tinha vaga pra ele parar. Então devia estar procurando um macho aqui na avenida, né? Só pode. Esse outro trouxa aqui também eu não entendi o que ele tentou fazer. Chegando na rotatória da Mincalil. Não tava vindo o carro. Ele começou a brecar e ficou parado. Pior que você joga a luz alta na bunda desse tipo de gente. Eles não se tocam, né? Afinal, a bunda deles é gigante. Eles não vão ver quem tá atrás. Olha aí, custou pra essa S10 sair da frente também. Já esse tá dando até um sinal, ó. Só tá a luz do break light funcionando. As luz de freio não funcionam. Afinal, a bunda é muito grande. Eles não conseguem ver tudo. E quando a bunda é muito grande, eles também não conseguem parar dentro da vaga. Como aconteceu com esse outro aqui que ficou metade na via de retorno e metade na faixa de rolamento. E é claro, ele também não vai dar seta pra virar. Afinal, ele é grande. Tá todo mundo vendo o que ele tá fazendo. Esse aqui já resolveu fazer duas cagadas ao mesmo tempo também. Uma que ele parou bancando o piloto de autorama. Atrapalhando a faixa aqui da esquerda. E outra assim que o sinal abre, você imagina, ele vai seguir reto, né? Mas não. Ele vai virar fazendo a tangente da curva sem dar seta. Afinal, foda-se quem tá atrás. Ele tá numa caminhonete. Ele pode fazer isso. E nesse dia, saindo do shopping, repara as setinhas no chão indicando que a rua é mão única. Então, o que aquele palhaço tá fazendo andando na contramão? Só falta dizer que não é da cidade e não conhece. E aqui, fechando o vídeo, os dois resolveram me sacanear na mesma rotatória da Independência. Primeiro aquela caminhonete que ficou com um bico em cima da rotatória. Quase batendo em mim. E depois veio esse SUV. Não sabe-se lá da onde. Me fechando pra sair da rotatória. Ah, mas deu seta, tá valendo. Pode fechar, né? Então é isso, pessoal. Abraço e até o próximo vídeo.